Essa Codinha é mó gostosa, tá sentando na minha Rebolado da Codinha fez seu gamba na xeraguinha Mulherão da porra, tem que dar de tirar ela de cima da minha vaga Mulherão da porra, tem que dar de tirar ela de cima da minha vaga Rebolado da Codinha fez seu gamba na xeraguinha DJ Dancinha, pequeno no tamanho e gigante no talento O Brasil tá tocando, tá tocando Essa Codinha é mó gostosa, tá sentando na minha Rebolado da Codinha fez seu gamba na xeraguinha Rebolado da Codinha fez seu gamba na xeraguinha Mulherão da porra, tem que dar de tirar ela de cima da minha vaga Mulherão da porra, tem que dar de tirar ela de cima da minha vaga Rebolado da Codinha fez seu gamba na xeraguinha DJ Dancinha, pequeno no tamanho e gigante no talento Mulherão da porra, tem que dar de tirar ela de cima da minha vaga